Ainda falando de TVC na rua, só que nessa semana um telespectador nos enviou imagens do cemitério que estava tomado pelo mato. Ele pediu, olha aí as imagens, isso aqui foi feito lá no cemitério, tá aí as imagens, olha aí, que coisa, hein? Ele pediu para não ser identificado, mas reclamou aí da falta de respeito, né? Principalmente dos entes queridos que vão até o cemitério prestar aí as suas condolências, né? As suas familiares. Então, nós mostramos, nós encaminhamos para a prefeitura, né? Essa situação e a prefeitura imediatamente nos respondeu dizendo que ontem aconteceu aí o mutirão de limpeza. Inclusive, nós temos vídeos da própria prefeitura fazendo a limpeza lá no cemitério municipal de Três Lagoas. Pode colocar aí, ó, pessoal aí trabalhando, limpando, roçando, justamente para conter aí o mato que avança muito rápido, né? Por conta aí desse clima chuvoso. A prefeitura de Três Lagoas respondeu o seguinte, foi iniciado na manhã de quinta-feira, né? O serviço de roçada do cemitério municipal Santo Antônio, que já havia sido solicitado serviço dias atrás, pois o mato do local cresceu muito rápido por conta das chuvas frequentes na última semana. Entretanto, os servidores estavam atendendo aí as unidades de saúde antes do cemitério. Então, tá aí, você mandou, nós aqui do TVC temos por obrigação encaminhar para a prefeitura, cobrar uma situação e a prefeitura rapidamente já respondeu aí que ontem foi feita a limpeza. Agora, é claro, por conta dessas chuvas, né? O mato cresce rapidamente. Então, tá aí, então, TVC na rua.